Música Me comparo a um canarim, por ser triste o meu cantar Me comparo a um canarim, por ser triste o meu cantar E por viver, prisioneira, nas grades do seu olhar Moreno, lindo, moreno, motivo do meu penar Moreno, lindo, moreno, motivo do meu penar Me comparo a um canarim, por ser triste o meu cantar Vai, Danizé! Sou um canarim, preso na gaiola da ilusão Sou um canarim, preso na gaiola da ilusão Este par de olhos negros, são as grades da prisão Quisera fazer meu ninho, neste ingrato coração Quisera fazer meu ninho, neste ingrato coração Sou um canarim, preso na gaiola da ilusão 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 Carrego penas na alma E o cantar cheio de amor E o cantar cheio de amor Para ofertar a alma ingrata E sorrir da minha dor Ei, que coisa boa, gente! E eu tô aqui cantando com meu amigo Donizete, o rei da galopeira, a música Canarinho Dobrador. É uma canarinha você. Pois é, meu amigo. Tamo junto aqui dessa vez, hein? E é mais um Viola Minha Viola, o nosso cantinho para matar a saudade da melhor música caipira, viu? E como estamos aqui no Mês das Crianças, eu convidei meu amigo Donizete para tocar e prosear um cadinho. Ele começou a carreira ainda menino e a gente vai ver juntos uma seleção de grandes artistas aqui no Viola Minha Viola, quando ainda eram criancinhas, viu? Ou bem jovenzinhos. Tudo bem, Donizete? Obrigado pela presença, viu? Poxa, Adriana, eu que agradeço. Muito obrigado a você, obrigado a toda a produção do Viola Minha Viola. Eita, programa que eu gosto! Um programa que realmente é o programa da música sertaneja, é o programa do caipira, né? Da moda sertaneja. Então, muito obrigado, viu? Ao Viola Minha Viola. Obrigado à TV Cultura por esse espaço que tem para divulgar a nossa verdadeira música brasileira. Nós que temos que agradecer a você, viu? Pela presença e pelo carinho. E parabéns para você, você está conduzindo muito bem o programa. Obrigada. Eu tenho assistido, muitas vezes assisto o Viola Minha Viola em casa, reprises muito bacanas, são lembranças que nós temos aí da nossa querida, né? Nisita Barroso, enfim, tantos que passaram aqui pelo programa Viola Minha Viola. Parabéns a você e parabéns a toda a equipe, a toda a produção, a direção, enfim. São lindos. Vocês realmente são fantásticos. Quem é o moço que você trouxe junto com você? Eu trouxe hoje o meu querido Tom. Ele é o meu... Na verdade, ele é contrabaixista. Hoje ele está fazendo violão de doze. Quebrando um galho. Está bom demais. Danizete, conta para a gente. Você começou a sua carreira bem novinho, né? Com que idade, mais ou menos? Eu comecei a cantar com cinco anos e a minha carreira profissional aos oito anos, quando eu gravei meu primeiro compacto. Isso foi nos anos de... Anos 80, 1979, 80. Quando eu gravei um compacto pela gravadora CBS. Foi aí que começou a minha carreira. Logo em seguida, eu gravei o LP, o Longplay, que nesse disco tinha o título do disco Menino Boiadeiro. E nesse disco, no lado B, tinha a música Galopeira, que se tornou um grande sucesso em todo o Brasil. Isso já foi em 82, 83. Tem o seu disco até hoje. Galopeira, mais boa. Sempre fui muito fã do seu trabalho, viu? Aliás, você canta muito bem a Galopeira. Ah, aprendi com quem? Olha só, gente. A única que canta a Galopeira, que segura a extensão da nota, assim, mais do que o Donizete e mais do que o Chororoc. Chororoc também canta bonita. Canta bem. A gente vai ver mais crianças agora, então, que começaram bem novinhos, assim como a gente também, né? E como anda a carreira hoje, Doni? Conta pra gente. Continuo aí fazendo shows por todo o Brasil, graças a Deus. Aliás, quero agradecer aos meus fãs de todo o Brasil, que por todos os lugares que nós chegamos aí, realmente é um carinho muito grande. Eu agradeço do fundo do meu coração. Continuamos trabalhando, fazendo shows por esse Brasil de meu Deus aí, levando alegria, levando a música sertaneja, levando a nossa viola caipira, levando um pouco da nossa cultura. Então, eu só tenho a agradecer a todos os meus fãs de todo o Brasil, os radialistas, o pessoal da mídia, enfim, em geral, que sempre me apoiaram nesses mais de 30 anos de estrada aí. A gente já está correndo aí esse Brasilzão e continuamos fazendo música, né? Que é o que a gente gosta de fazer, né? Coisa boa demais. Uma simpatia de pessoa, como vocês podem ver. Mas agora a gente vai curtir mais um pouco dessa criançada aqui no Viola, viu? Vamos lá. Preparem-se, porque o programa hoje está num grau máximo de fofura. Vários daqueles filhotinhos. Será aquele filhotinho bonitinho que tem o focinho amassadinho ainda? Pois é. É a criançada que vai aparecer aqui hoje. As mocinhas da cidade São bonitas e dançam bem As mocinhas da cidade São bonitas e dançam bem Dancei uma vez com uma moreninha Já fiquei querendo bem Dancei uma vez com uma moreninha Já fiquei querendo bem E o sol já vai entrando E a saudade vem atrás E o sol já vai entrando E a saudade vem atrás Vou buscar aquela linda moreninha Para me viver em paz Vou buscar aquela linda moreninha Para me viver em paz Fui na casa da morena Pedir água pra beber Não é sede, não é sede, não é nada moreninha Eu vim aqui para te ver Não é sede, não é nada moreninha Eu vim aqui para te ver Embora o seu pai não queira Que eu me case com você Embora o seu pai não queira Que eu me case com você Mas depois de nós casado moreninha Ela vai me compreender Mas depois de nós casado moreninha Ela vai me compreender A noite está linda, maravilhosa E a madrugada será deliciosa também Quanto frio passei esperando, meu bem Meu calor Nesta noite eu quero marcar nossa vida Com muito amor Amor, além desse amor Não quero mais nada Se eu pudesse eu parava o tempo Na madrugada Te amo, te quero demais Te admiro Amor, só por teu amor Que suspiro Amor, sem teu amor Minha vida não é viver Amor, sem teu corpo Meu corpo não tem prazer Amor, amor Amor, além desse amor Não quero mais nada Se eu pudesse eu parava o tempo Na madrugada Te amo, te quero mais Te amo, te quero demais Amor, amor Amor, sem teu corpo Amor, sem teu corpo Amor, cheirando a leite de hoje Amor, cheirando a leite de hoje Até já Amor, aos nove anos Amor, aos nove anos eu comecei a fazer sucesso já Foi bem na infância mesmo Eu me lembro quando criança, garoto É interessante que esses flashes assim vêm na memória E a gente lembra realmente do Claro que não foi tudo mar de rosas, maravilhas Tiveram também os nossos, como se diz, os problemas que a gente sempre enfrenta Principalmente quando você é criança Mas quando a gente faz aquilo que a gente ama, que a gente nasceu pra fazer Eu creio que eu nasci pra cantar, pra fazer isso Porque, como se diz, a hora que eu nasci, já me deram, em vez de me dar uma madeira Já me deram um microfone também Que coisa linda Eu me lembro muito bem dessa infância, desse momento que passou Conta pra mim como que era estudar, conciliar a vida com essas coisas todas Você fez sucesso muito cedo Fazia muitos shows e tudo mais Como que era estudar e ser criança ao mesmo tempo? Então, eu graças a Deus, como eu sou de uma família Deus me abençoa grandemente Porque eu tenho, nós somos em sete irmãos Eu sou o mais velho da turma, né? E assim, eu tenho meus irmãos menores que eu, né? Então, assim, eu sempre brinquei com os meus irmãos, né? Tem os meus irmãos que, a gente até hoje, temos assim, graças a Deus, um amor, uma amizade muito grande Meu pai também, inclusive, meu pai tá assistindo lá no rancho Alô, Biu! Alô, Biu! Violeiro, viu? Violeiro dos bãos e toca uma viola que você nem imagina Sanfona e viola Como que é o nome do pai? Bil! Bil! Todo mundo conhece como Bil, lá em Conchas Beijo, Bil! Então, assim, eu, graças a Deus, a minha infância foi maravilhosa Porque eu tive meus irmãos, minha família, sempre junto comigo, do meu lado E, assim, pessoas maravilhosas também Porque quando eu estudava, pra eu poder estudar e ter um pouco de estudo que eu tenho, graças a Deus Foi através da ajuda dos professores Naquela época, eu fazia dois pedidos de aula Como eu faltava muito na escola, pra eu não repetir o ano na escola Eu tinha que compensar as faltas através de uma reposição de aula Que os diretores, os professores das escolas que eu passei me ajudavam nisso Então, eu só tenho a agradecer Aliás, professor, diretor de escola é muito maior remunerado no nosso país E espero que isso mude um dia Porque nós precisamos, nós precisamos dos professores Isso que está acontecendo na escola, realmente, de desrespeito pelos professores É realmente o maior crime que nós podemos cometer É como eu sempre digo, gente, mestres Os mestres formam as crianças É a nossa cabeça, né? Nos ensinam Os mestres também têm que ter a gentileza de ensinar, né? Não repreender, repreender, mas sim ensinar Ensinar é a coisa mais importante pra gente, realmente Bora continuar nesse bloco Tem você, viu? É mesmo? Bem pequenininho mesmo É, no primeiro registro do acervo aqui no Viola Olha que legal Você não era assim, tão criancinha Mas era jovenzinho, viu? É um barato de ver essas coisas, né, gente? Tem também as irmãs Barbosa Olha que lindo Lindo Sou fã, eu sou fã O Neymar Dias, que tocava aquela guitarra havaiana dele desde novinho Olha que bacana Uma lindeza de se ver Bora ver? Sanfona chonada, tocada de jeito Machuca no peito, traz inspiração Sanfona goiana que tanto ouvi Me lembro de ti, dói meu coração Recordo as noites saudosas e quentes Os beijos ardentes que tive de alguém Me vejo de volta na tarde serena Com aquele moreno que foi o meu bem Sanfona chorada, não chore assim Tem pena de mim que sofro demais E esta saudade que não me abandona É de uma sanfona chorando em Goiás Sanfona chorada, não chore assim Tem pena de mim que sofro demais E esta saudade que não me abandona É de uma sanfona chorando em Goiás Quem deixa sua terra sempre morre um pouco Meu peito caboclo ainda aguarda uma dor E o triste chonado de uma sanfona Me lembra o moreno que foi meu amor Sanfona chorada, não chore assim Tem pena de mim que sofro demais E esta saudade que não me abandona É de uma sanfona chorando em Goiás Sanfona chorada, não chore assim Tem pena de mim que sofro demais E esta saudade que não me abandona É de uma sanfona chorando em Goiás 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 Música 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 Fui num baile em Asunción, capital do Paraguá, onde eu vi as Paraguá, sorridentes a bailar. Música 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 E aí, que beleza! Hoje eu tenho que ficar quietinha, viu, gente? Porque é o homem da galopeira que está aqui. Que isso! Você canta demais essa música aí. Nossa linda versão do Pedro Bento, né? É, Pedro Bento. Isso mesmo, bom demais. Olha que delícia de registro, né, Donizete? Verdade, verdade. Saudade daqueles tempos, hein? Que coisa boa, hein? A gente tem muita saudade, realmente, e eu quero mandar um beijo carinhoso para o Pedro Bento, que ele que foi o responsável, né, pelo grande sucesso aí do galopeira aqui no Brasil. Essa música é uma composição do Maurício Cardoso Campo, que é um compositor do Paraguai. E essa versão que todo mundo canta aqui no Brasil, que eu canto, Adriana, enfim, todos os cantores da música sertaneja cantam. É um sucesso galopeira. É um sucesso galopeira do Pedro Bento. Eu vou fazer um pequeno intervalo e a gente já continua nesse clima do Mês das Crianças. Já, já a gente volta. O Viola Minha Viola está de volta, hoje lembrando uma criançada linda que passou pelo programa. Eles tinham tanto talento que se tornaram os grandes artistas que hoje nós adoramos. Um deles é este querido que está aqui comigo do meu lado, Donizete. Donizete, você acha que hoje as crianças se interessam pela música caipira? Olha, tem, eu acho que tem muita gente, assim, que ainda continua cultivando a música caipira no Brasil, né? Haja visto que nós temos ali, eu sou de Guararema, uma cidade que é próxima de São Paulo, moro lá em Guararema. E lá nós temos lá grandes violeiros. Aliás, lá em Guararema, o último recanto do nosso querido e saudoso compositor da música sertaneja, faleceu e foi enterrado lá em Guararema. Inclusive, tem lá uma homenagem para o nosso querido João Pacífico. Então, assim, Guararema, tem tantas cidades aí do interior do Brasil que a gente tem andado. E a gente tem visto, assim, muitos jovens se interessando principalmente pela viola caipira. E, Donizete, nesses tempos que a gente está com músicas que são, assim, tão passageiras, né? Pode-se dizer. Verdade. O que você acha que a gente pode falar para a molecada que está lá em casa, para elas aprenderem a curtir realmente as músicas raízes, né? Bom, vamos buscar, né? Eu acho que todo... Se você gosta realmente da verdadeira música caipira, não vamos deixar a nossa cultura, assim, sem incentivar, né? Então, você que é pai, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, que quando ele crescer ele não vai se desviar. Então, se você incentivar o teu filho a ouvir boas músicas, música caipira, música sertaneja de qualidade, com certeza ele vai estar aí ajudando a propagar ainda mais a cultura e não deixar morrer a cultura do nosso Brasil. Pois é, o que eu sempre digo aqui no Viola, né, gente? Esse ensinamento é super importante. A gente deve realmente passar para a galera. Exatamente. Para as crianças, essa coisa da música raiz, né? Que temos grandes compositores, o jeito que as pessoas usam o nosso vocabulário, né? A forma de verbalizar isso tudo mesmo fica muito bonito e é uma coisa interessante de se estudar e de se ter mesmo, de se aprender. É lindo de se aprender. Então, a gente vai ver mais um pouquinho dessa seleção deliciosa de hoje. Vamos assistir? Aplausos 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 Amém. 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 Ainda corre o ribeirão dentro de mim, Ainda escuto o cantar da juriti, De madrugada o galo índio no terreiro, Canta canções que eu não sei cantar aqui, Lá no cerrado ainda escuto uma cigarra, Se misturando ao canto de um carro de bô, O meu cachorro pula em mim e não me machuca, Mas a saudade no meu peito como dó, Não sei falar de Deus nem de Rolling Stone, Não fui à guerra, eu só sei fazer canções, Sou um caboclo que aprendeu a tocar viola, E veio aqui cantar as coisas do sertão. Ainda me lembro dos conselhos do meu pai, Dizendo vai meu filho e seja um vencedor, A minha mãe no seu abraço me falou, Eu sei que lá não vão te dar o mesmo amor, E hoje aqui eu sou mais um na multidão, Mas não importa, ninguém sabe de onde vir, A lei aqui é cada um cuidar de si, Mas lá do alto sei que alguém olha por mim, Não sei falar de Deus nem de Rolling Stone, Não fui à guerra, eu só sei fazer canções, Sou um caboclo que aprendeu a tocar viola, E veio aqui cantar as coisas do sertão. Não sei falar de Deus nem de Rolling Stone, Não sei falar de Deus nem de Rolling Stone, Não fui à guerra, eu só sei fazer canções, Sou um caboclo que aprendeu a tocar viola, E veio aqui cantar as coisas do sertão. Eu só sei falar de Deus nem de Rolling Stone, Não sei falar de Deus nem de Rolling Stone, Não sei falar de Deus nem de Rolling Stone, Não sei falar de Deus nem de Rolling Stone, Obrigado! E olha aí o Danisete bem jovenzinho de novo. Eu vou fazer o intervalo e já volto com mais uma meninada, mandando ver nas violas. É bem rapidinho! De volta com Viola, Minha Viola Estamos chegando no finalzinho da nossa edição Que comemora o mês das crianças E eu trouxe aqui o querido Donizete Que foi uma criança talentosíssima E que se transformou nesse grande artista Donizete, naquela época você imaginava que ia chegar onde você chegou? A gente não tem a noção, né Adriana? Eu acho que quando você é criança Você não tem a noção do que você vai ser De como vai ser A única coisa que eu realmente sabia É que eu queria cantar, eu queria ser cantor Isso eu sempre tive comigo Eu queria ser cantor, desde criança Gostaria mesmo de cantar De fazer as pessoas felizes Era isso que eu gostava Eu ficava com meu pai Quando ele começava a tocar Eu já estava querendo cantar Então eu acho que esse era o amor pela arte O amor pela música Eu acho que isso que me transformou no que eu sou até hoje E dá o recadinho para a molecada que está lá em casa Que quer ficar famoso também O que você fala para essa molecada? Olha, eu não vou nem falar para ficar famoso Porque ser famoso é uma consequência O sucesso é uma consequência de um trabalho Então você que gosta Você que gosta da música A primeira coisa que você tem que fazer é se dedicar É se dedicar, estudar, ouvir muita música Cantar, ensaiar E a coisa vai acontecendo naturalmente Eu acho que esse é o grande caminho Você realmente se dedicar E quando você faz as coisas com amor Com dedicação, com carinho Naturalmente o sucesso uma hora acontece Então se dedique Ouça muita música Eu acho que é isso que realmente Eu penso assim Que Deus habita nos louvores Então ouça muita música Sertaneja, música caipira Não importa Música boa Música de qualidade Música boa Como diria o Tchão Carreira O Tchão Carreira falava isso, né? Só existe dois tipos de música A música ruim Boa e ruim E ruim Vamos ouvir música boa, então Vamos, então vamos ouvir música boa Bora Tem Otávio Augusto e Gabriel É bom, hein? E o Fábio Fernandes Que na época era o Fabinho da Viola Fabinho da Viola, meu amigo Uma gracinha de se ver Bora lá Hoje eu lembro com saudade Do meu tempo de solteio Fui buscar uma boiada No grande estado mineiro Eu cheguei em toso a letra E dia 3 me defemerei Aí eu vi uma morena Perdição de um boiadeiro Música de fundo Ela disse que é mineira E nasceu em Uberaba Se criou no campo afora Lidando nas invernadas Ela monta em burro bravo Alegre e danturizada Pra pegar vestiço arisco Nunca perdeu uma laçada Música de fundo Uma junta, uma vacada E o povo se admirou Escapou uma vaca preta E a mineira acompanhou Música de fundo A laçada foi bem certa Mas o laço arrebentou Música de fundo Ela pegou a vaca a unha E sozinha derrubou Música de fundo Eu convidei a morena Pra ser minha companheira Ela então me respondeu Vivo muito bem solteira Música de fundo Por dinheiro eu não me vendo Eu também sou fazendeira Seu trabalho é pra mostrar O valor de uma mineira Música de fundo Ela fez a despedida Foi numa segunda-feira Despedi e foi embora Numa besta marchadeira Eu fiquei com a saudade Da morena boiadeira Nunca mais eu pude ver Aquela linda mineira Obrigada A minha casa Essa que é casa de caboclo Não tem conforto Como outras casas tem O que eu tenho Realmente é muito pouco Mas felizmente Dá pra mim e mais alguém Graças a Deus Graças a Deus É uma casa abençoada Na minha mesa Sempre tenho o que comer E porventura Se alguém fez uma pousada Esteja certo Que eu espero Do bom prazer Eu não invejo Quem tem casa Mais bonita Nem menos preço Um ranchinho Beira a chão O que importa É achar Em casa rica Ou nunca serve Um bom no seu coração E quem procura Uma casa de caboclo Não é preciso Ficar louco De chamar É o bastante Dar sinal O que está chegando Já vem alguém Que vai mandando A gente entrar E quem procura Uma casa de caboclo Não passa pouco Não passa pouco Vai lá em casa Passear O cafezinho Com bolhinhos Não demora Conforme a hora Também fica Pra jantar Casinha simples Encostada Ao pé da serra Se é amigo Não repara Não repara Onde eu moro Vá ver de perto O meu céu Aqui na terra E conhecer As criancinhas Que eu adoro Vá ver de perto O meu céu Aqui na terra E conhecer E conhecer As criancinhas Que eu adoro Muito legal ver Essas crianças Que continuam aí Até hoje Levando a bandeira Da nossa música caipira E com muita competência E pra encerrar Eu quero ouvir mais uma Pode ser, Donizete? Com certeza Vamos lá Apaixonado Isso E ó Vamos deixando um tchauzinho Pro pessoal Que tá lá em casa Viu? Não se esqueça A gente vai fechando devagarinho A nossa porteira da boa música Ouvindo aqui o Donizete Mais a semana que vem Tem mais Um grande beijo A todos vocês Obrigada Donizete Obrigada o moço Pelonista Obrigado Tom Obrigado Tom Obrigado a você Adriana Obrigado a toda a produção Do Viola Minha Viola Eita programa que eu gosto Puxa aí Tom Moreninha linda Se tu soubesse O quanto padece Quem tem amor Talvez não faria O que faz agora Quem te adora Não tem valor Não vivo sem ti Sem ti não sei viver Se eu perder teus beijos Juro querida que vou morrer Vou sofrer por ti Por ti vou sofrer Se for meu destino Apaixonado Quero morrer Não vivo sem ti Sem ti não sei viver Se eu perder teus beijos Juro querida que vou morrer Vou sofrer por ti Por ti vou sofrer Se for meu destino Apaixonado Quero morrer Se for meu destino Apaixonado Quero morrer Se for meu destino Apaixonado Quero morrer Onde está